é só mais um vídeo interessante para você que otimizar suas caixas essa é aquela caixa que tava com o pira na casa do médico em Juazeiro bom então olha aqui e todos esses pregos ainda quebrou um total de 11 eram 12 pregos eu sei quem fez essa caixa não vou para que dizer não diretor se pedaço madeira esses quatro pedaço madeira eu utilizo aqui no momento certo para utilizar em alguma coisa essa divisória divisória de burana descobri bom primeiro que eu vou mostrar aqui aqui é a tampa completamente sem só para a gente ver a brecha olha o tamanho a folga você mostra tá fazendo aí eu vou trabalhar essa tampa a tapa não tá tão empenada que tá é aqui o desajuste isso aqui tem aqui tudo aí tá limpo aqui ó e agora e as festas aqui são grande ó olha essas festas aí ó e essa madrinha um tipo madeira não é o pinos a laterais são pinos e a tampa esse fundo aqui outra madrinha madrinha bem doido que pareceu até um agir mas não era ser uma madrinha da Amazônia aqui ó olha o tamanho da festa aqui que entrava tudo precisava entrando bicho na na copilha aqui tem festa também bastante grande e aqui festa também ó aqui ó isso aqui tudo é o sander vou mostrar para vocês bom a caixa tá suja dentro vocês estão vendo agora vou levar aí para gente botar ela dentro de água e vou deixar um tempo depois eu quando ela secar eu lixo e faço o ajuste e faço o rejunte dentro vamos olhar como é que eu vou proceder então pessoal tem aqui esse pouco d'água e tá aqui a caixa eu vou botar mais ela claro que ela vai boiar mas para ajudar a segurar ela aqui dentro água esse pedaço de ferro então aqui que eu encontrei ao relento pronto ela vai ficar aí essa água já vou tirar até o final da tarde eu tô trabalhando em cima dessa caixa aí eu vou limpar essa caixa todinha aí com a escova eu levo ali para debaixo de uma torneira fácil a limpeza vou chamar aqui de asepsia claro que isso é um termo médico a situação ocorre na pelos profissionais de saúde tá mas eu vou fazer a limpeza total porque eu não vou botar abelha aí dentro sem fazer a limpeza tá eu tô pensando em reduzir tem como reduzir tem reduzir ela mais um pouco a reduzir não sei ela tem 4 litros e 300 ml esse é o volume interno agora eu vou botar quando iria divisor mas tô pensando em reduzir para arranchar aí um jatinho e é só dando continuidade já tirar caixa da água tampa também eu vou resolver limpar olha como é que a caixa tá por dentro tudo machado e agora eu vou limpar com essa escova aqui eu consigo limpar deixar a caixa bem limpinha aí depois vou seguir os acabamentos tem que ser bom pessoal tá aí a caixa tá limpa e que a tapa também limpei limpei tá tudo limpa vou deixar secar amanhã hoje não dá mais sexta a limpei por dentro também ela tem uma mancha que ela tipo como fosse uma fogo passou ali limpei tudo lavei absolutamente tudo vou dar um acabamento aqui vou tampar essa entrada aqui você tá tá muito bem entrar já tinha vou tampar pedaço madeira o pó de serra e tudo vou essa festa aqui eu vou tampar também vou bater mais prego aqui para ficar mais ajustado e a pó de serra cola branca eu faço acabamento aqui vou deixar isso aqui você quer vai ficar bem bonito quando terminar aqui também tampa esses buraco era onde tinha a divisória aqui ó não vai ter mais divisória bom então isso aí dá uma organizada nessa caixa todinha o próximo dia vocês vão ver que ela vai ficar aí vou passar umas três mãos de verniz arrumada nela toda então é fácil trabalhar com ela não é tão difícil não eu organizo já fiz isso em muitas caixas no nosso vídeo tá aqui a caixa tá limpa ó ela é uma marca como fosse uma resina uma coisa caiu vai ficar agora eu então vou tampar todas essas festas eu vou colocar o rejunte das taubas vou tampar essa entrada aqui ó aqui tem uma festa enorme se a gente tem uma olha olha como essa festa é grande eu vou pegar essa faca aqui ó ó ó a faca aqui ó imagina que é muito legal só essa festa que tem não tem outra aqui ó ó ó ó ó ó ó to olhar aqui ó ó a faca aí dentro da caixa tem aqui em cima também ó, tem ali na lateral aqui também, ó, frestas tudo vai ser sanado com aqui tá a tampa a tampa tá bem regular, a gente vê tá com foco, vou lixar vou também colocar e como a entrada é daquele lado, ela vai ficar quase desse lado mas pra isso eu vou, tem aqui uma área de pouso tô aqui com um pedacinho de madeira aqui, ó isso é de emburrana de cheiro camarão, camerô aí eu vou pitar aqui só depois que eu fizer tudo isso aqui eu vou pintar passar o verniz ok pessoal, vou usar tudo furado agora, como que eu furei usando duas brocas, essa de 8mm aí quando eu vou furando por exemplo vou pegar aqui pra gente mostrar aqui tudo já tá furado usando essa outra broca de 3mm aí já fica aqui, ó fica como fosse por aqui, essa ponta aqui fica aqui, ó fica aqui, ó aí aqui eu só venho com a furadeira e aqui, ó fazer um barulho também apoiado aí eu furo por que que eu faço isso? ó, eu fiz aqui no baixo da caixa que não tinha, ó quatro, dois aqui e dois aqui então aqui eu faço isso eu faço isso pronto agora a gente vai fazer o acabamento pegar pode ser a cola branca aqui já tô material da área de pouso já tá pronto aqui com os pregos onde eu vou prender e é tudo muito rápido só mostrar uma coisinha aqui para vocês olha que a caixa não é musical mas ó pegar aqui no no cola vocês vão ver quando eu botar os pregos é que ela vai ficar com o som então vocês observam esse som e agora vou bater os pregos só que os pregos estão todos batidos agora olha o som que faz olha o som diferente e é porque ainda não tá ainda não fiz a vedação aqui com pode ser a cola branca quando faz a vedação e bota a tampa deixa bem ajustado bate fica forma acústica você dá física tá é um dos estudo da um dos ramos da física acústica claro que não tá vocês veem que não foi feito a aplicação da pode ser com a cola branca mas vai ficar tudo bem verdade então aqui é muito rápido agora e essa aqui é a área de pouso que eu falei ó eu vou agora prender o que que eu fiz eu coloquei aqui aqui um pouco de pó de serra na cola branca eu vou prender aqui quando eu bater vai ficar tão ajustado nunca mais solta além do sol tamanho dos pregos esperando vão ficar aqui uma parte aqui preso nessa esse pedaço de madeira então vamos lá vou fazer aqui mostrar para vocês como vai ficar o pessoal bati os pregos tá aqui ó ó sobra o que que eu tô chamando atenção você vem aqui com a faca e depois você faz retira faz o ajuste direitinho se você faz isso quando você tá montando a caixa não fica nem uma fresta a estábua fica de uma maneira tão ajustada que nunca mais entra nada é só rodando rotacionando aqui ó ó aí como a sobra aqui ó o que que você faz aqui ó faz a mesma coisa com a faca retira o excesso e a caixa fica bem vedada fica com vedação para sempre tá bom então uma coisa que eu queria mostrar para vocês é bem fácil bem simples e ajuda demais a caixa tá toda arremendada com o pó de serra ou serragem cola branca vocês estão vendo aqui tudinho ó as laterais onde tinha prego e tudo ó não tem mais quando eu lixar até bom que dá um é uma diferença aí ó e aqui é onde vai ser a área de pouso só vou furar depois que eu envernizar que eu passo o verniz só externo ou seja fazer a selagem tá aí vou agora só deixar secar fazer lixar por lixar aqui ó e foi e fácil a voltar por dentro também ó direitinho o exemplo tá toda vedada aí eu vou ajustar a tampa prender e lixar e da verniz e o pessoal a caixa agora tá lixada tá com duas altravoas a área de pouso aqui bem arrumadinha ó as duas trocadilhas e direitinho ela ficou uma parte aqui para trás a parte para frente para pegar pegador e ela ficou pequena diferença aqui ó quase nada mas isso aí o ajuste depois com a pode serra colabora não tá furado agora vou pintar só abrindo aqui tá bem forte vocês observem o tempo tá lacrado totalmente lacrado tudo tudo aqui ó bem limpinha a caixa então vou só pintar agora fazer acabamento com são as três mãos de verniz é só um detalhe que eu mostro para vocês pessoal esse som aqui ó no momento anterior eu fiz olha como tá uma acústica bonita porque a caixa tá bem vedada vedada ou seja eu fiz o acabamento esse acabamento embaixo nas extremidades aí com isso ela dá esse som ela limita esse som bem interessante tá vamos agora passar o verniz concluir pessoal dando continuação ao nosso vídeo para concluir nosso trabalho aqui tá o produto é então ficou aqui é com as máquinas não tinha aqueles pregos e tudo tirei tudo vocês veram que não tinha era aqui uns pedaços de madeira que não não prendia nada tem um sarrafo aqui embaixo também tem uma área de pouso e só vendo aqui ó tá muito forte bom fiz o aqui o rejunto aqui dentro todo tudo bem feito tudo bem feito umas duas dobradiças passei duas vezes o verniz né vamos pensar só chamando mão tá faltando aqui é só o acetato plástico que eu vou usar talvez um plástico agora agora a caixa menor é mais curta do que essa aí só a gente vindo aqui ó você vê que tem que forçar aqui ó então a caixa tá pronta ficou com cor bem exótica eu sei quem fez essa caixa o ajuste de entre a caixa e a tampa eu posso fazer com depois e antes de arranchar as abelhas posso também até as abelhas arranhadas vou furar aqui fazer o furio com 8mm que é para jati então acho que tá tudo ok então pessoal é só lembrando mais uma vez que foi muito pedido tem pessoas pedindo para fazer uma live sobre como iniciar uma criação de abelhas abelhas nativas então no próximo sábado dia 25 de julho às 20 horas eu faço essa live então já fique atento lembrando só uma coisa aqui esse produto final aqui eu não sei que tal é essa mas não é eu pensei que era de essas tábuas era de é pinos não é pinos essas tábuas laterais essa tampa esse lápis aqui é uma madeira que eu também não identifiquei a única que eu identifiquei essa aqui que é o que é o sarrafo que eu coloquei aqui como área de pouso tá então aqui só lembrando essa aqui é pegador funciona como pegador imagina a caixa de aço como é que é feito isso aqui é para facilitar isso aqui tem um maior apoio o apoio fica excelente né você segura também não aumenta muito a caixa então tá tudo ok tudo bem feito lembrando que nós começamos eu comecei a recuperação dessa caixa ontem hoje dia 18 ainda são 15 horas e 30 minutos então a gente concluiu o produto está aqui com o produto final pronto mesmo para arranchar a abelha vou arranchar nesse sistema vou fazer a multiplicação com o trabalho de multiplicação tá tudo ok então mais uma vez pedido para você assinar o canal compartilhar o vídeo deixar o seu joinha tocar o sino para receber outras notificações até porque essa é a política do youtube se o youtube se você faz isso outras pessoas podem ter acesso ao vídeo porque o youtube encomenda esse vídeo para outras outras pessoas ok então obrigado por tudo é muito bom